Após dois anos de pandemia, o tradicional desfile de 7 de setembro volta a ser realizado em Rolim de Moura. O evento teve um atraso já quase que habitual em eventos como esse, que teve início a partir das 17 horas. E foi organizado pela Prefeitura com a participação de mais de 30 entidades. Neste ano ainda é comemorado o Bicentenário da Independência do Brasil. Crianças, adolescentes, idosos, escolas, creches. A adesão foi muito grande, como diz Eliana, que é uma das organizadoras do evento. Foi bem emocionante, porque já tem um bom tempo que a gente não faz o desfile devido à pandemia. E as pessoas estavam bem ansiosas para mostrar o trabalho das entidades. E já tem quase um mês que nós estamos preparando o desfile, chamando o pessoal, encaminhando o convite, fazendo toda a preparação para que hoje está aqui para acontecer. Você tem ideia de quantas escolas, quantas entidades estão envolvidas nesse desfile? 38 instituições, inclusive escolas estaduais, municipais, organização filantrópica, particulares, colégio militar, PM, bombeiro. Hoje vai ter em média aqui de 1.500 a 1.800 pessoas desfilando. E a gente coloca aí mais umas 2 mil pessoas olhando, observando o que a gente fez com tanto carinho hoje. O colégio Tiradentes, com seu padrão militar, chamou bastante atenção com relação à disciplina dos seus alunos durante o desfile, como explica o tenente-coronel Rodney, que é o diretor do colégio. Nem todos os alunos estão aqui hoje, nós trouxemos aí o máximo que podemos. E o mais importante que a gente acha é assim, quando a gente chama os voluntários, praticamente todos os alunos da sala, da sala abraçada à causa, estão aí hoje para mostrar o melhor possível do colégio Tiradentes, da Polícia Militar aqui em Rolim de Moura. Como eu falei, foram poucos dias, a definição do desfile faz há pouco tempo. Desde então, nós estamos nos dedicando para dar o melhor aqui no dia de hoje. Lembrando que hoje eles estarão desfilando com o uniforme de educação física, haja vista que nós estamos com certa dificuldade dos fornecedores de uniforme aqui na nossa cidade, atrasou um pouquinho os uniformes ordinários. Mas mesmo assim, estarão todos aqui prontos, perfilados, em condições para fazer um ótimo desfile. Diretor, e com relação à questão dessa comemoração, que hoje é uma comemoração dentro de outra, é o bicentenário da independência, né? Qual é o sentimento do senhor que é militar? Ah, muito maior, né? É uma data realmente especial para comemorar, são 200 anos da independência, e o nosso colégio está trazendo aí alguns cartazes, alguns banners, representando esse momento tão especial para a nossa pátria, o Brasil. O público que prestigiou o evento também teve ótima impressão do desfile, como é o caso do senhor José Carlos, que se emociona com a data do 7 de setembro. Mas isso aqui é uma maravilha, muito bom. O que representa para o senhor o 7 de setembro? Ele representa a dependência do nosso país, a liberdade. Isso aqui é uma grande emoção para todos nós brasileiros. A adolescente Ana Carolina elogiou a organização do evento do Bicentenário da Independência do Brasil. Nunca desfilei, eu sou do CTPM, mas esse ano a gente ainda não pôde desfilar. Eu estou achando bem legal aqui, a organização está muito boa. O que vem na sua cabeça quando fala 7 de setembro? A independência, a liberdade, a nossa liberdade de expressão. O secretário de Educação e Cultura falou sobre como foi o trabalho para organizar esse importante evento no calendário brasileiro e já adiantou sobre os próximos eventos na cidade. Foi um desafio muito grande reunir todo esse grupo, mas nós tivemos também, ao mesmo tempo que foi um desafio, fazer toda essa logística, uma adesão muito grande. Já faz alguns anos, dois anos mais ou menos, que a gente está numa pandemia e a gente estava precisando de um evento que trouxesse, principalmente, enaltecendo a independência do Brasil e promovendo a democracia e a nossa república. Então, quando nós fizemos os convites para as instituições, elas aderiram automaticamente. Algumas até nos procuraram. Hoje a gente está tendo aqui mais de 30 instituições desfilando. Uma boa parte, colégios, escolas da rede municipal, estadual, privada e outros grupos e outras instituições também. Daqui até o final do ano ou até o começo do ano que vem, qual é o foco aqui da cultura agora? Mais do que o 7 de setembro, mais do que o Natal de Luz, trazendo outros eventos também. A gente está vendo aí mais uns dois, duas datas com outros eventos ocorrendo na cidade também. A gente brasileira, onde vai, tem bom servir, ou ficar a pátria livre, ou morrer pelo Brasil. Ou ficar a pátria livre, ou morrer pelo Brasil. A gente brasileira, onde vai, tem bom servir, ou morrer pelo Brasil.